Vai entrar, pessoal. Aí dentro. Aí dentro, macho. Aí dentro. Aí dentro, macho. Sumiu. Sumiu. Deixa eu me bufar aqui. Peraí, vou comer aqui. Tá louco, fica trazendo esse povo de fome pra fazer as coisas que a gente é foda. É? Complicado. Tá quieta aí, ó. Ô Lilinha, você viu que os caras tão perguntando se você tem canal, velho? Os caras querem te seguir já, ó. Lá nos comentários. Lilinha tem canal? Eu nem assisti o... Não, é um cara... Ô Pedro, eu e o Daniel tava na rádio. O... Razeg... Não sei que porra que era lá. Razenga. Carregadão. O cara nunca fez o agramar e chamou logo a Heróico. Nossa... Vamos tentar a pedra aí. Bora. A Lilinha não põe a dava. Ah, é. Desculpa. Desculpa. Cadê o bagulho? As duas, é sete. Não, a minha é onze. Oxe. Ih, ativou e não fui eu. Como? Sacanagem isso aí. Não olhei. Ah, é sete? Essa daqui não é. Tá brincando. Vamos embora. Precisa de cura. É, é preciso. É, a brincadeira é uma coisa. Brincadeira é perigosa. Aí, ó. Esses pombos aí é bom matar, viu? Eu tenho que ver que siga só um com pombo, hein? Gavota, pombo. Claro. Gavota não, rapaz. Gaviota. Nossa. Gaviota. Eu aprendi tanto a falar gaviota que nunca mais eu falei gavota, velho. Tá louco. Ô, tô tão lesado ultimamente, velho, que hoje você pira que eu fui no inglês, eu fui parar o carro, mano. Aí, na hora de sair, tinha um outro Fox parado perto, eu tentei abrir o carro do cara. Aí, eu toquei o alarme, o carro não abriu. O carro não abriu. Eu enfiei a chave dentro da ignição do cara e disparou o alarme dele, velho. Mano, velho. Eu saí correndo. Muntei no meu e saí vazado. Tá bom, sério? Sério? Tô falando sério que eu fiz isso. Não, você saiu vazado? Ué, o carro ia disparar o alarme, ele ia desbloquear e GG o applet, ué. Não tô roubando nem nada. Tentei, mãe. Não deu. Ai, Pedro. Aqui. Tentei que eu roubar, né? É, ó, aqui é foda. Ai, meu Deus. Arainha pesada aqui. Por que você pegou ela? Eu tomei um dash aqui que eu tomei um instru. Nossa. Ela tá fora da dieta. É um barro atual. Casal beta revirando. Onde que é o negócio mesmo, gente? É pra direita, pra esquerda? É pra ir, né? Aham. Aham. Ah, vem pro pai. Ih, as aranhas pulando. Aí, a galera é o cara do outro lado da rua, ali, ó. Deixa ele quieto lá, deixa ele quieto. Esse cara não foi... Ah, foi eu sim. Ele deve ter tacado o escuro na cabeça dele. Ele tá puto com nós, ó. Esse cara fica... Esse cara fica bravo à toa. Né? O nego tá lá em cima achando que vai escapar. As aranhas dão uns dashes louco lá. Eu não tô... Ai, ai. Falar nada. Eu não aguento. Ó, o urso. Vai puxar o urso também. Tem ninguém interrompendo, velho. Pô, eu tô curando. Pede, pô. Nossa, o bicho tá bombadaço, mano. Demora 40 segundos. Ai. Cantinho, 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 cantinho. Boa, boa. Vambora. Fazer isso aí com mais três logo, hein. Meu. Eu quero não pegar uma dez, né? Eu já peguei um portificado. É só sentir a cena. Bom, derruba... Derruba esse brancão primeiro pra sair fora da Zag. Racista. Racista. Agora o preto, pra não falar que não tá. É. Depois eu upo esse vídeo aqui. Eu vou preso ainda nessa porra. Tá louco, hein. Tudo mundo. Ah, velho. Tá merda, mano. Está lento. Corro, Vitórios. Quem tomou vocês que macularam essa floresta com um pesadelo? Está fora de alto. Faz vocês que cagaram no pau. Bate, Daniel. Não é palizar o bicho, não, Daniel. Ô, burro. Ô, burro. Ô, burro. ó o burro ta de greve não mano o cara veio no a papete do seninha aqui olha lá nossa desenterrou isso ai em ta louco o cara é need for speed tirou do buraco do seninha mesmo ó a gente pode evitar um boss né ou vocês querem fazer evitar vai lá não começa igual com os caras aqueles dias não vamo pular o zade não sei o que o zade voltou tudo atras da gente é o que morre cê pode foi bonito não foi bonito não pode morrer lá na frente vamo na maciota na humilde foi 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 24 bn ae puxa só o viadão ai não puxa mais rápido não esse bicho é brabado deixa abril ó não fui contratado para carregar os outros não em fica de boa ai faz o que ela falou o que isso o que é 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 isso só porque o hill ta curando hoje ele ta chachando pra caralho que ele matou o primeiro arco da heróica hahaha então foi pra eu terminar aqui o chaco foi tão cagado mas tão cagado que a gente matou o primeiro boss da parada e eles acabaram a raid ai eu sou cagado porque o daniel não 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 mas cê deu a maior sorte possível cê entrou de gaiato no bagulho fez seu serviço e ninguém te quicou e ainda pegou o hito e a gente ganhou a tava de gaiato na ui vamo faz a limpa ai ui vamo faz os alhos ainda eu sou eu deixo plantinha no chão pra você não usa o drago pro ed cara eu não aguento mato mato essa planta viu que da fumar muita maconha maconha um dia cê revolta contra você estuda os dois boi elas tão fodido agra essa porra direito vou tirar do coisa calma 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 bem dormido bem manso guardião primeiro deixa eu bufar as plantas ai com as plantas de boa se bufar ai nós estamos fodidos puxa calma boa garotiga boa isso aqui o waipa faz sim vei se der mole isso é inferno mano mas cê não viu as 14 pingers que tentou fazer essa senhora que desgraça que é eu tava com a necrótica eu tava com a necrótica puta merda ai fudeu eu tentei fazer a necrótica aquele dia foi engraçado curar a lama não dava não matei todo mundo e vc 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 Gaviota! Melhor patch. Ela tem até novela. Já viu novela? Tem até a música. Gaviota que voa longe. Voa bem alto. A Lininha deve conhecer. Você tá vendo muita merda, né? Essa é a antiga, pô. Eu assisti quando eu era pequeno. Era boa. Era boa. Olha, o segredo aqui é. Bate nos add pra te perder HP. Não mata tudo. Deixando burlar os cara não com HP alto. Esses bichos aqui então vai demorar uma semana. Não mata todo mundo junto não. Eles é presado não. É, não é um caralho. Taca frio dentro todo. Eu não sei. Caralho que merda. Deu só um chorinho no bicho ali. Eu vi que você é coroado de santa fábrica. De boa, tem que esperar a cone mesmo. Tá bom limpando. Chegar já tá no bom. Esse boss dá pra levar. Esse boss dá pra levar. Tirou a pessoa no final mesmo? É, se quiser, né? Atrapalha pra ela não? Não. Tem certeza que não influencia. Certeza. Dá um vote kick aqui que aí influencia. Escreve o porra. Justifica ainda, né? A FK na... Na raiz. A gente não justificou o kick no Eduardo que eu digo. Quer puxar? Puxa, puxa. Adivinha. Olha aí. Não. É, o Brody aí, ó. Daniel. Caramba, Daniel. Noscreveu o porra no bagulho. E os caras que caram ele. Carrega os companheiros até certos anos. Não precisa fazer cagar. Quem foi o cara que foi o caderno? 3... 2... 1... Ah, foi mal. Ele virou pro lado e nem percebi, velho. Tá quebrando a lei em mim. Tá bem que você gritou. É, mesmo? Ah, você não zoou, não. Agora foi bem utilizado. Caiu o DPS, foi bom. Acho que é por causa do Zadio. Acho que é por causa do Zadio. Ai, tô todo ligado. Que difícil, né, mon suíço? Tô todo ligado. A Lininha vai ficar lá no... Tô todo ligado. A gente espera o rapaz do dragão. Tirava tudo ali, ô... Eu também achei. Mas o Zadio fica ali perto, velho. Nossa, a... Ixi... Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa, puxa. Puxa pra cá. Volta na parede aqui, que ele vai dar um... Um radu aqui na nossa cara, ele acabou. Vai na frente. Rapaz, aqui é... Tá bombado também, a gente também pega um radu. Puxa. Olha, o Thiago voador, mano. Puxa, tá furando esse galho, mano. Puxa, tá furando esse galho, mano. Ó, o rio aéreo. Ó, ele vai vir. Nada rápido, nada rápido. Ai, ai. Ó, agora aqui. Bom demais. Tem um lá na frente, o grandão, que dá pra esquipar, tá? Não agra depois, não. Tá bem vindo depois. Aquele boss lá a gente vai precisar dela. Vai. É, porque lá é meio chatinho. Eita porra. Pode ver todo mundo aí que tá debaixo de olho, hein. Esse aqui dá pra esquipar, esse um. Grandão dá. Aí passa a lininha e a agra depois. Ia ser muito foda isso. Ah, é. Acho que é uma delícia. Ah, puxa aí pra não ter que... Pra puxar, puxa ele lá pra onde ele tá se girando ali, ó. Esse buraco lá no canto da parede, lá. Se não vai voar nos adds aqui. Pra gravar adds e falar que diabo. Aqui, cê fala? É, lá na parede. Puxa ele agarrado aí pra se ele der skill na gente, a gente vai com ele aqui já. Vem pra cá, eu sei. Se não vocês vão voar ficando de lá. Ó lá. O caroço aí. O Daniel nem tanto que eu acho que não pega nele não, mas a gente... Que é milícia. Puta merda! Puxa! Puxa aí, puxa aí. Peguei um pequeno demônio em mim aqui ainda. Boa. Boa. Só esperar a Malmoselle. Passa logo aí. Dá pra levar. Ah, não, não. O BS tá carregado aí. Eita porra! Tá. Eita porra, lagartixa. Dá pra levar. Não, dá pra levar porrada. Vai dar não. Quem é isso? Só ficar embaixo dele da BS e destrunchar o bicho. Taca uma bomba topinha nele. Falou valeu, kamikaze aqui ó. Tá perdendo tempo, tô lá. Até não vai evoluir porra nenhuma. Bora, pô. Se morrer, vai ser o mesmo tempo de pra... Puxa! 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 Estrupa! 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 Desculpa! Não tô aguentando! Eu não aguento! Meus cachorros tão latindo. Sim, geralmente cachorro latindo. O daqui fala francês. O daqui é... Tudo... É... Letrado. É tudo fresco igual Pedro. Gosta de uma baguete! Uma baguete! É... 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 Puxa de... Daquele pãozinho. Aí chega lá no sul, o pessoal pede cacetinho. Cacetinho. Ah, ô Pedro! Oi! Você é que é um cara refinado, que deve comer comida boa. Faz igual o Eduardo faz. Diz ele que pega um pão, corta o pão no meio, joga uma banana dentro e come. Nossa, mano! Mano vai ser horrível. Caralho, eu falei... Eu achava que o sertão tava sofrendo, mas ali... Caralho, vai tá foda a coisa lá mesmo. Caralho, eu falei que comeu pão com banana. É bom! Eu até peguei nojo da banana e sempre comi esse troço. Ele era pequeno. É o pão que a banana amassou. É, literalmente. Caralho, véi. É... Eu falei pão com banana, como assim? Pão com doce de banana? Peraí é bom! Não, a banana é frua mesmo. Banana é normal mesmo. Caralho, véi. Que desgraça. Não fome muito fome. Eu já tô muito louco, véi. É, é o nome do fome aí da cacetinha. Não ajudou muito não. Cacetinha. Cacetinha é o pão francês. Pois é. Aqui o máximo que eu falo de diferente é pão de sal. Não, aqui é de sal também. Salgado é o pão de sal. Aqui também. Que é pão. Minas, o Espírito Santo tem muita ramba parecida. Capaz de ter sido daí que veio essa porra pra cá. Pode par. É, porque o Espírito Santo é a última parte da região sudeste, né? Quem lembra do Espírito Santo? É, exatamente. Tá do lado do Rio de Janeiro, por que será? Bandido do Rio vem tudo pra cá. É, a gente lembra assim, Espírito Santo... Ah, é um termográfico dos pés. É. Ó, Lininha, acho que foi o puto porque eu coloquei a pedra sem ser a pedra dela. É que tô. Não, não foi isso não. Parece que a mãe dela tomou um capota. Palavras dela, tomou um capota. Aí é foda, mano. Bom, é bom que a gente chegou com bastante tempo aqui. Dá pra esperar o sossegado. Tu vai pegar mais três, não. Ah, mas tá suave. Tem... Tem... Tem crise não, meus queridos. Cadê, viado? Tá tudo em mim já. Ah, não. Tem uma almocega em mim aqui. Ó, o Batman. Quer provar seu sangue? Vai a massa, né, cara? Esse healer cura muito! Deve ser possível. Que isso, hein? Tô elogiando só porque os caras te xingam, velho. Tô dando bom dinheiro. Não, cara. Só o Daniel que xinga. Precisa no que tá da guild, tá? É o outro paladino que tô da guild, né? Que tô... Ah, velho. Saiu fora de nada que chamaram ele de burro. Essa foi o... Essa foi o paladino que tinha fora. Que carai, esses bichos não morrem. Ué, esse aqui bufou, não. Ah, esse aqui bufou. Bufou pra carai. Tá louco. O bicho tá parecendo um caiju, tá ligado? Se der um interromper nele, não adianta. Não adianta, não. Tô bufou até morrer, essa porra. Resetar. Boa. O bicho tava mais forte que o Chaves, essa porra. Tá doido. Ai, ai. Querem matar? Ah, podemos, né? Dá pra matar. O Daniel só fala, dá pra matar. Só vê a vozinha dele no fimzinho. Só não fundi, dá pra matar. Vamo. É o capetinho que fica coçando do lado da orelha, tá ligado? Vamo, vamo, vamo. Vamo pra cima. Vamo pra cima, vamo pra cima. Tem mais 10 minutos? Tem mais 10 minutos aí? Tem mais 10 minutos aí? Tem 42 segundos aqui. Não tem 10 não, vamo bora. É isso. Agraaaa. Perda, gente. Hehehe. Ele é burro, tá? vamo tomar DC, isso. Então não vai dar, não. Você tomou DC, agora você avisa? Ah, eitai. Não ouviu não? Eu não ouvi nada, porra, de DC não? Tô até aí se perguntando do tempo. Não sabia pra quê? Se para não, Candên, que vai ficar silenciado. Junta! Fiquei horrorizado Fiquei horrorizado. Ai, que horror! A mecânica não ia descer a paulada? Rapaz, o paladino é mais de um milhão Palinha, ó, como é que bate Ó, o Kumae tá tomando um capote ali Nuh A paranoia, o Kumae tá paranoico Puta merda Sem o Kumae Sem o Kumae bater no bicho aqui Só um segundo Sai, vai, volta pro bosta Sentar do lado de fora Move, move, move Ai, ai Ai, ai, ai Deixa um pouquinho Só pra você ver Virou com o Kumae e deu um fio Tá aqui com o Kumae, ó Voltei, desculpe Oba Sorte que a gente esperou Essa arma ficou Tá, se colou todo o joelho e tá inchado, né Puta merda Caiu na escada Boa Foi fazer o curativo Agora é de descansar, hein Ficou quanto? Foi pra nove Catedral nove O inimigo que você enfrentou Mas se fosse a minha Ia ser Gorgia Ué, vamos fazer isso aqui de novo então E se quiser Gorgia não é vantagem não, tá Segundo bicho é ruim Sabe o que é boa? Covil Covil de Neutário Covil de Tretário Obrigado Obrigado Obrigado